Salve rapa do meu canal, firmeza total Então rapaziada, peguei esse vídeo aqui no Easter agora, firmeza de uma mina E o Eduardo Tadeu Desejou melhoras ao nosso mestre, né mano Dundum Que infelizmente teve um AVC, né rapaziada Nesse momento eu estava no Pernambuco, mas Eu fiquei sabendo pelo Pelo Instagram, né, que o Infelizmente o Dundum Teve um AVC, e ainda não temos notícia ainda Rapaziada, infelizmente ainda não temos notícia como ele tá Mas ele continua entubado ainda, firmeza Em coma, e desejo Melhoras pro Dundum, Fimeza, mano, ele vai sair dessa Ele é guerreiro nato, de fé do rap Nacional, e é isso, veja o vídeo aí É que ele se restabeleça Que volte aí Tá no palco aí, fazendo o que Ele sabe de melhor, certo E no rap nacional, mano Não existe treta, não existe inimizade Existe cada um defendendo Seu ponto de vista, sua crença Mas no final, todo mundo tenta representar Um pouco da quebrada Representar um pouco da caminhada Porque vocês são merecedores do nosso melhor A gente tem que tá na missão Pra guerrear por vocês Escrever por vocês Morrer por vocês Se for necessário Porque a favela é um só Certo?